Olha o anúncio de House of Dragons Season 2 Olha a face do filho mais velho do rei Conta aí o que você achou Olha essa cara toda queimada Será que um dragão vai lhe queimar? A coroa está com ele Vamos ver House of Dragons Season 2 Só daqui a dois anos